PEDESTO RESPEITO MIÚDA Nem pareces aquela com quem me apaixonei E agora já estás atrevida Já não me tratas mais bem Falas comigo quando queres Eu não suporto mais isso, não Vais vazarem, vais vazarem Pra causar da tua mãe Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vazarem Pra causar da tua mãe Falas comigo como queres Vais vazarem, vais vazarem Eu não suporto mais isso, não Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vazarem Pra causar da tua mãe Tudo o que pedias um gajo te dava Amor e dinheiro isso nunca faltava Me diz só, me diz só, me diz só, me diz só O que é que eu não dei Me diz só, me diz só, me diz só, me diz só Onde é que eu falhei Trazes guerra no love e no tempo da independência Juraste em dar amor mas não cumpres com a promessa Eu estou farto das tuas atitudes Nosso love está no chão Tipo alguém que treina ajuda Chega esta tarde em casa Desculpa é negócio E os dreads do teu chaco Devem ser meus novos sócios Estou farto de ser corno E como diz o corno Vais vazarem, vais vazarem E dessa vez é sério Não to a fazer corno Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vazarem Pra causar da tua mãe Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vazarem Pra causar da tua mãe Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vazarem Vai dar sorte de frama Nome bow eixo Vais vazarem, vais vazarem Vais vazarem, vais vais vazarem Vais vazarem... Kaqui é relief Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto